Fala aí galera da Pesca Esporte, hoje trouxemos para vocês o review da Speed Prime 6 pés 6 libras Posso falar que é o xodó para quem gosta de pescar de ultralight, quem gosta de pescar tilápia, gosta de pescar jacundá, saikanga e outros peixes que exijam uma vara leve e com altíssimo custo-benefício, esse review é para vocês Mas antes de continuar, eu peço que por favor, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem esse vídeo para quem vocês queiram que conheça mais sobre essa máquina aqui, que é a Speed Prime da Albatross Fiche Bom pessoal, começando, a Speed Prime é uma vara feita em fibra de carbono tubular Então no meio ela é oca, então é por isso que ela é super leve e o carbono dá a resistência que ela precisa Ela vem nessa libragem de 2 a 6 libras, com casting, aqui a informação, de 4 a 10 gramas Então você pode arremessar, ela é feita para arremessar iscas acima de 4 e abaixo de 10 Ah Marcos, o que acontece se eu arremessar uma isca mais pesada? Bom, no arremesso ela pode quebrar o seu equipamento Então como eu já falei, ela é uma vara para ultralight Esse modelo aqui é o modelo de carretilha Você pode ver aqui pelo engate que você tem para colocar o dedo A parte de baixo aqui, toda feita em EVA Então já diminui muito o peso E aqui você tem os passadores em óxido de alumínio O óxido de alumínio aqui também dá uma maior leveza para o seu equipamento É feito aqui, colocado na parte interna do passador Para que na hora, na briga com o peixe, se o peixe ficar tomando linha e a linha passando por aqui Não esquente e não danifique o seu equipamento Outros passadores também são feitos em porcelana Esse aqui em óxido de alumínio Ao todo são 7 passadores e mais a ponteira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais a ponteira aqui na frente Um show, um espetáculo de vara E o fator mais importante que a gente vê nela é o peso 92 gramas E o comprimento é de 1 metro e 82 centímetros Então uma vara alta para permitir longos arremessos Eu particularmente gosto muito de varas acima de 1 metro e 82 Então 6 pés, 6, 3, 6, 6 Na minha visão, quanto maior, melhor Porque você tem um arremesso muito melhor E com uma precisão muito melhor Claro que sempre você está tentando Gente, ao peso máximo que você pode arremessar a isca Não vai arremessar a isca aí de 20 gramas Porque vai quebrar o seu equipamento Vai danificar, não é feito para isso E é feito aí Ah Marcos, até quantos quilos você pode rebocar? Bom, aí depende Eu já peguei peixe aí de 5 quilos 6 quilos Demora muito para tirar Mas aí com a técnica correta E com os equipamentos corretos Vocês vão conseguir com certeza A captura do peixe Já pegamos aí tilápia, tambaqui, pacu Já uma vez Peguei uma carpa enorme E infelizmente a gente não conseguia embarcar A carpa era grande A gente ficou brigando lá uma meia hora com ela No rio isso E aí ela estourou Abriu a garateia da isca E o peixe foi embora Bom gente, é isso aí Vocês hoje acompanharam o review da vara Speed Prime 6 a 10 libras para a carretilha da Alba Atroz E essa máquina que vocês encontram No nosso site Que é o pesquesporte.com.br E na nossa loja física Aqui em Cascavel A gente fica na rua São Paulo Número 2150 Nós temos Café quentinho Água gelada E um estacionamento Exclusivo Para os clientes pesquesporte E a nossa loja Que também conta com ar-condicionado Para que no verão Você entre e sinta-se em casa E aí ou